Oh Hoje é o dia que eu ir na igreja orar Já tô preparado, não posso me atrasar Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Ouvi a mensagem e também o louvor Já convidei os meus amigos, todos irão pra lá Pois tenho certeza que Jesus vai salvar sua palavra É o remédio que cura o coração, liberta o pecador Vamos juntos pro culto orar Ouvi a mocidade, o circo de oração, cantar Hoje tenho certeza que o fogo vai cair E vão ficar ligados Jesus que está aqui Hoje não tem hora pra acabar Quem quiser pode vir, pode, pode chegar Hoje milagre, Deus vai fazer O culto vai ser uma bênção, quem quiser vem receber Hoje não tem hora pra acabar Quem quiser pode vir, pode, pode chegar Hoje milagre Cheira, cheira o Deus Hoje é o dia que eu ir na igreja orar Já tô preparado, não posso me atrasar Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Ouvi a palavra e também o louvor Já convidei os meus amigos pra todos irem pra lá Pois tenho certeza que Jesus vai salvar sua palavra É o remédio que cura o coração Transforma o pecador e liberta da prisão Vamos juntos pro culto orar Ouvi a mocidade, o circo de oração, cantar Hoje tenho certeza que o fogo vai cair Hoje não tem hora pra acabar Quem quiser pode vir, pode, pode chegar Hoje milagre, Deus vai fazer O culto vai ser uma bênção, quem quiser vai receber Hoje não tem hora pra acabar Quem quiser pode vir, pode, pode chegar Hoje milagre Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Hoje não Pode, pode, pode chegar Quem quiser pode vir, pode, pode chegar Hoje milagre Joga a mão, joga a mão Joga a palma em cima Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe